Em comemoração da elevação do Amazonas à categoria de província, celebrada no dia 5 de setembro, e da independência do Brasil, que é comemorada no dia 7 de setembro, na tarde desta segunda-feira, mais de 7 mil alunos do estado do Amazonas se reuniram no tradicional desfile do sambódromo da cidade. No total, 15 pelotões de escolas municipais, estaduais e institutos federais, além dos institutos da polícia e do colégio militar do Amazonas, participam da cerimônia aqui no sambódromo de Manaus. Entre os destaques das escolas, o Colégio Militar da Polícia Militar de Manaus fez sua participação juntamente com os alunos participantes do programa Formando Cidadãos, que visa incluir cada vez mais novos cidadãos de forma consciente, tanto para o campo profissional como familiar. O projeto de Formando Cidadão já existe há 19 anos. A finalidade dele é manter os nossos jovens em situação de risco pessoal e social para junto dos nossos quartéis, uma convivência harmoniosa com os nossos, os nossos militares e ensinar a eles noções de cidadania. Para Bruno Levy, o programa Formando Cidadão traz mais do que noções ambientais e de direitos civis, comuns na sociedade, mas uma experiência capaz de transformar vidas. Eu estou há mais de dois anos num projeto. Eu me incentivei a entrar num projeto porque eu vi muita disciplina militar, eu tive curiosidade de ver, saber um pouco sobre o militarismo. E isso mexe muito comigo, porque é meu sonho ser um dia um militar. Por isso eu entrei. O desfile da Semana da Pátria ocorre há muitos anos em Manaus, sendo ele uma grande oportunidade para que muitas escolas do Amazonas expressem seus métodos educacionais, que influenciem diretamente na capacitação dos futuros cidadãos da sociedade brasileira.